Olha só meus amigos, nós estamos aqui no apoio da Loca X, é isso mesmo aqui na área da Vila Pedro Brito Loca X, onde você loca o seu veículo, é, a partir de 200 reais na Loca X Bacabal Olha só, após a divulgação no Instagram Romário Alves Bacabal, o investigador Jobson recebeu a informação que uma motocicleta estava abandonada aqui, inclusive com as características aí da motocicleta que nós postamos o investigador Jobson, inclusive está em missão e teria, né, nos repassado essas informações perguntando se a gente postou alguma motocicleta e ele está nesse momento em uma missão tentando cumprir mandado de prisões aqui na cidade de Bacabal e a motocicleta realmente procede olha só aqui a motocicleta, foi na rua Maranhão Sobrinho, avisa o proprietário aí que após, né, informações informações, a motocicleta foi, é, encontrada aqui abandonada, ó, onde vocês estão aqui acompanhando pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal, olha só, já apareceu a proprietária da moto, né, a sua moto, é olha só, filha de Deus, pois corre pra cá, venha no mototáxi, a sua motocicleta já foi encontrada, bebê é a maior audiência da televisão Bacabalense, informações que chegaram, é, pro investigador Jobson que ela estava aqui, né, uma pessoa aí, os arapongas da polícia civil, é, tirou o print e avisou olha só, essa motocicleta que tá no Instagram do Romarinho, ela está abandonada e a proprietária acabou de entrar aqui na live, é, e tá nesse momento, já acreditamos, vindo pra cá, viu é o Instagram Romário Alves Bacabal, ajudando a sociedade Bacabalense, informações, é, em tempo real e vocês aqui acompanhando, né, na verdade aqui é um terreno baldio, né, essa área aqui que vocês estão acompanhando e a proprietária, é, acreditamos que já deve estar em deslocamento pra cá é, vê se ela tá na live aí, já tá vindo pra cá, filha de Deus, pois corre bebê sua motocicleta foi encontrada, graças a Deus, é, vamos botar aí, é, o rastreamento dela, viu o rastreamento dela, aí, aqui na cidade de Bacabal, tá ok Nesse momento, a equipe dos taticanos, Sargento Nath, de volta à Força Tática, meus amigos é, após 5 anos, né, aí fora da Força Tática, e nesse momento, Sargento Nath, já de volta ao Plantão Veneno e já aqui na batalha, né, de mais uma missão da Polícia Militar inclusive, os indivíduos deixaram o capacete, né, olha só, até a documentação, o cartão e essa motocicleta que foi tomada de assalto, tudo aqui, né, inclusive a documentação aqui da pessoa e vocês aqui acompanhando, né, tudo em tempo real pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal, né, os indivíduos com certeza queriam dar só uma voltinha, né, de moto, e aí, ainda bem que abandonaram aqui, neste local, nas proximidades do posto Pacheco e vocês acompanhando tudo em tempo real pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal começar aqui já já olha, a motocicleta já sendo retirada aqui do local a equipe da Força Tática tá travado e a motocicleta aqui e vocês acompanhando tudo em tempo real pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal, né, conversa aqui com o Sargento Nath Sargento Nath, panorama aí mais uma ocorrência essa motocicleta foi tomada de assalto nessa madrugada nas primeiras horas da madrugada de hoje e já estávamos efetuando buscas em virtude do fato de ter acontecido aqui já no início da Maranhão Sobrinho chegando na BR e baseado nos dados da diretura e denúncia chegou tanto pra nós como pra vocês a imprensa a gente confirmou que se trata realmente da motocicleta que foi tomada de assalto inclusive está com o próprio documento da moto a gente estava aí no banco, né no bagageiro então nesse momento iremos apresentar a delegacia a gente acredita que a vítima talvez já esteja chegando vai ser orientada a procurar a delegacia para estar recebendo o seu banho está aqui, né, o Sargento Nath olha só acreditamos que deve ser já a vítima tentar acolher essas informações é a mãe da dela é a mãe da proprietária a respeito aí dessa ocorrência nesse momento a nossa equipe tem ali, tem ali, Nath olha lá a outra ali falando do reboto, não tem? e está aqui a nossa equipe trazendo essas informações e graças a Deus, né que após aí, né a veiculação chegou essas informações e vocês acompanhando tudo em tempo real pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todos os detalhes